E na madrugada de hoje, dois corpos carbonizados foram encontrados em uma mata no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. De acordo com a polícia, os homens ainda não identificados estavam com as mãos e os pés amarrados e têm idade entre 25 e 35 anos. Os bombeiros foram acionados porque os corpos encontrados pelos moradores da área ainda estavam em chamas. Há suspeita de que as vítimas sejam da mesma família. O caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Iranduba. Um adolescente de 16 anos e uma mulher de 30 foram baleados na noite desta sexta-feira, depois de uma tentativa de assalto no Japiín, zona sul de Manaus. Um homem reagiu e efetuou os disparos. O menor levou um tiro na perna e a mulher foi atingida nas nádegas e nas costas. Os dois criminosos foram encaminhados para o Hospital Pronto Socorro João Lúcio, onde devem passar por procedimentos cirúrgicos. O caso foi registrado no primeiro DIP. E na madrugada de hoje, um homem de 52 anos morreu afogado após ficar preso no camarote de uma embarcação que teria batido em uma balsa no porto do Demetrio, na feira da Panaí. A vítima foi identificada como José Flávio. O acidente foi por volta de uma hora da madrugada e, após duas horas de buscas, o corpo foi encontrado pelo Batalhão Fluvial. Ainda não se sabe a causa da colisão. A Marinha deve investigar o caso. E na Zona Leste da capital, dois casos chamaram a atenção nesse fim de semana. Um corpo foi achado dentro de uma geladeira e a morte de um adolescente. Walter Frota tem os detalhes. É isso, Priscila. Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas e teve os olhos arrancados. O crime aconteceu no bairro Novo, Zona Leste de Manaus, por volta das 10h30 da manhã. A mãe da vítima informou a polícia que recebeu uma ligação dizendo que o filho dela havia sido morto. Segundo a polícia, o crime tem características de execução e pode ter envolvimento com o tráfico de drogas da área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E uma outra vítima é Ângelo Dênis de Carvalho, de 27 anos. Ele foi encontrado morto com marcas de espancamento. Ele estava dentro de uma sucata de geladeira localizada no Beco da Pupunheira, no Jorge Teixeira, segunda etapa, Zona Leste de Manaus. Segundo os familiares de Ângelo, ele era foragido do sistema penitenciário e respondia por tráfico de drogas. A polícia investiga o caso. Walter Frota para o Jornal em Tempo. Agora à tarde, um incêndio atingiu uma casa na Compensa, a Zona Oeste da capital. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, Priscila, o incêndio foi por volta das três horas da tarde. A casa ficou totalmente destruída. Quando o incêndio começou, tinha uma idosa de 80 anos dentro da casa. Mas deu tempo dos familiares ajudarem ela a sair antes que o fogo aumentasse. Eu me deitei na rede e aí eu dormi. Quando me acordei, já foi o menino, mamãe, o neguinho, mamãe, saia daí, mamãe, vambora. Ele saiu me arrastando, disse, para onde que tu vai me levar, meu filho? Aí ele disse, mamãe, olha o fogo, mamãe, vambora, mamãe. Os bombeiros ainda não sabem dizer a causa do incêndio. Os moradores e os vizinhos ainda conseguiram salvar alguns móveis da casa. Não sabemos o motivo, também é prematuro a gente informar ainda sem ter que fazer uma avaliação mais detalhada do local. Os moradores estavam revoltados por aqui porque, segundo eles, os bombeiros demoraram a chegar. E foi preciso que os moradores tentassem apagar o fogo. E o carro do bombeiro passou quase meia hora para chegar. Custou, custou mesmo. E nós ficamos agoniados. Dois idosos ainda passaram mal por causa da fumaça, mas o SAMU esteve aqui no local e foi feito o atendimento e agora eles passam bem. Agora os bombeiros vão continuar os trabalhos aqui na casa para que o fogo pare totalmente. Volto com você no estúdio, Priscila. E o chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, comunicou nesta sexta-feira o desligamento da pasta a partir do dia 31 de outubro. Zaidan disse que já ocupa o cargo há nove anos e voltará a ser advogado para ter mais tempo com a família. O governador José Melo ainda não se pronunciou sobre a decisão. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, participou hoje da Operação Amazônia. O treinamento foi em Iranduba e reuniu 1.800 homens das Forças Armadas que atuam aqui na região. A operação começou com a simulação do sequestro de uma aeronave do Exército. No campo de batalha, soldados do 1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, acompanhou tudo do alto. Já em solo, ele viu a atuação das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, no atendimento aos feridos em uma explosão. O Exército, a Marinha e a Força Aérea já tem uma tradição aqui na Amazônia. A Marinha tem vários navios, hospitais que trabalham todo ano nas calhas do Rio. O mais importante é nós sabermos que nós combateremos do mesmo jeito que treinamos. Então esse exercício se reveste na importância muito grande, porque se aproxima muito de uma situação real. Aeronaves do Exército e da Força Aérea, hospital de campanha e navios da Marinha juntos por um objetivo, proteger a Amazônia. Esse tipo de exercício é fundamental para que as nossas forças, em primeiro lugar, estejam adestradas e prontas para atuar em um cenário como esse, ou similar, aqui ou na defesa das nossas fronteiras e também para que elas exercitem aquilo que se chama de interoperabilidade, ou seja, a capacidade que têm as forças de atuarem conjuntamente e de forma articulada, como é o mandamento hoje da chamada Guerra Moderna. Mais de 20 mil homens do Exército fazem a segurança nas fronteiras da Amazônia. Hoje, pelo menos 1.800 militares das três forças participaram do treinamento. A visita do ministro Raul Jungmann ao Amazonas ocorre em meio à semana em que ele admitiu que o país atravessa uma crise de segurança. E por conta disso, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, convocou uma reunião para o dia 28 deste mês para discutir um plano emergencial na área de segurança. A defesa das forças armadas se dispuseram a colaborar dentro dos seus limites constitucionais e legais, de participar e dar todo o apoio a medidas como essa na área de segurança e justiça, porque reconheçamos, de fato, essa é uma situação que hoje preocupa. Neste domingo, a operação vai continuar no porto de Iranduba com uma ação social para os moradores do município. E na manhã de hoje, colecionadores de fuscas realizaram uma exposição em uma oficina na Vila da Prata, Zona Oeste da capital. Um carro pequeno e amado por muitos. E aí, quando se fala em paixão, não há limites. Por isso, uns coloridos, outros personalizados com super-heróis, como este aqui, o Bate Fusca. Uns preservam a originalidade e outros preferem dar modernidade aos modelos antigos. No mundo inteiro tem muitos apaixonados pelo Fusca. E aí decidimos trazer esse evento aqui para dentro da oficina hoje, para comemorar também o mês das crianças. A exposição foi nesta oficina na Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. A coleção é do grupo Old Fusca, que conta com mais de 29 carros. O mais antigo é do ano de 64 e o mais novo é de 1996. Old Fusca já está fazendo, já tem mais de um ano. E começamos com cinco. Cinco integrantes apenas, foram amigos meus, que a gente já curtia a Fusca, já tinha a Fusca. Então, a gente resolveu montar o grupo aí no WhatsApp, né? E ficar mantendo contato, combinar os passeios, até mesmo consertar os carros. Edilberto e Keila foram conferir de perto a exposição. A sensação não poderia ser outra, depois de ver tanta relíquia reunida assim. Eles têm todo um contexto histórico, uma história de vida. Eu acho legal, eu acho muito importante. Eu acho que é uma forma da gente resgatar o passado e interagir com outras pessoas também. E cada Fusquinha desse aqui tem uma história diferente, até de triângulo amoroso. É isso mesmo. Há dois anos, César teve que dividir o coração com o carro e a mulher. Foi um namoro de dois meses aí para convencer ela. Até que eu convenci, falei que era um sonho meu. Ela, tá bom, então pode começar a sua restauração do Fusca. Foi assim que iniciou a paixão com o Fusca. Deu para administrar bem, aos poucos ele foi conquistando e hoje também já é uma paixão minha, né? Só que para o Amarelinho ficar assim, todo marrento, precisou de um investimento de 18 mil reais. Mas para César, hoje o carro já faz parte da família. É o cara consertando lá, deu com a flanela lá, limpando, né? Para quem tem Fusca, isso é normal. Não só Fusca, né? Como todo carro antigo. Agora à tarde, um acidente de trânsito envolvendo uma picape deixou três pessoas mortas e 12 feridas no quilômetro 26 da rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara. Segundo a polícia, o carro capotou. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube. Antes de ir embora, na segunda e terça-feira o Jornal em Tempo terá entrevistas com candidatos a prefeito de Manaus. Uma ótima oportunidade para você decidir o voto. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho